E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Rain World, saiu uma DLC chamada Downpour, a gente teve acesso a ela, e hoje a gente vai abordar um pouquinho dela. Pra começar, ela é uma DLC que está um pouquinho cara, mas é porque ela adiciona áreas novas no jogo, e 5 classes, vamos dizer assim, novas de jogar, novas finais, então aumentou demais o jogo, aumentou demais. Pra ativar é meio estranho, ele adicionou esse remix aqui no... menu remix, aí você tem que ativar aqui, slugcast, slugcast, pension, tipo um mod, o jogo agora também tem multiplayer, pode jogar com os amiguinhos, com moto cooperativa, vamos aí no modo história mostrar pra vocês os novos personagens, né. Antigamente a gente tinha o monge, né, o normal e o caçador, agora nós temos o gourmand, que eu pretendo mostrar, o gato explosivo e o gato aquático, a gente vai mostrar esses 3 hoje, tem mais, tem o spear master e tem o santo, mestre do... mestre lanceiro, mestre da lança, pode ser? E o santo, tá. Pra habilitar esses personagens novos, você tem que, no mínimo, ter zerado o jogo, então é uma DLC pra quem gostou muito, gostou muito. O jogo conseguiu zerar, é muito bom no jogo, né. E assim que eu começar a mostrar, vocês vão ver que eu não zerei nada. Vamos jogar aqui de gourmand. Tem uma pequena introdução... E aí tá o gourmand. Vocês vão notar que ele é bonitinho, ele é gordinho, ó. E ele é mais lento por isso, né. Um pouquinho mais lento. Qual que é o do gourmand? Você tentar consumir coisas diferentes com ele. Ele cria itens novos. O que é legal, você pode misturar itens. Mais... Vou pegar o mouse aqui. Mais itens de... Alimentação, né. Alimentos compostos, ali vai. Pega itens diferentes nas mãos pra produzir coisas novas. Mas não é tudo que funciona. Você tem que ficar tentando, 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 até achar... Se ele não... Se ele considerar que... Não serve, não serve. A gente vai jogar um pouquinho com cada um deles. Só até a gente... Ser derrotado, que... Acontece normalmente, acontece bem rápido. Aqui ó. Vamos pegar uma frutinha. E pegar esse negócio. Tá aqui. Ó. Uai. Não deu certo. Não deu certo. Vou tentar de novo. Ah, aqui. Ele misturou. Quando ele mistura... Tira... Uma refeição diferenciada. Outra coisa legal dele é que... Você pode tirar do nada a coisa do seu... Você não tem nada na mão, mas você se concentra... E aí ele tira. No caso, ele tirou uma luz. Maravilhoso. É isso aí. O gourmand é isso. Ó. Que bicho bonito. Essa área aqui... Ela é... Já é complicada aí para quem... Zerou o jogo. Para quem zerou o jogo... Eu acho que... Uma das áreas aí... Não é muito mais fácil. Tem coisas ali. Eu morro de medo. Vou pegar uma lança. Por causa. Batamos um bicho aqui. Olha lá. A gente já está com o bucho cheio... Então... Vamos nos alimentar mais. Tem... Eu acho que são lagartos, hein. O que? Pera velho. Quero saber disso não. O que? Nossa, nossa. Ih, já era. Já era. Por um milagre. De natal. Esses bichos não comeram a gente. Vamos lá. Cara sinistro. Sinistro demais. Aqui o lugar que a gente está. A gente consegue despistar esse bicho. Olha. E é uma lança. Cara, eu não gosto. Eu não gosto. Essas áreas muito escuras assim. Eu não curto de jeito nenhum. Já encontramos o save. Muito bom. Muito bom. A gente está com o bucho cheio. É só aqui entrar e salvar. Eu acho que o nosso amigo e... Nosso youtuberzinho amigo vídeo hoje. Vai gostar desse cara. Bom, é isso. Está aí todo o potencial desse personagem. Eu vou primeiro pegar a lança e depois eu moro. Vou pegar a lança também. Porque aí eu jogo a lança. Sem ficar no escuro. Vamos lá. Pula, pula, pula. Meu Deus. Ah, verdade Esse personagem aqui Esse personagem aqui, como ele é pesado Você consegue Deixar os inimigos caindo em cima deles O que é muito engraçado Olha que maravilha Vai Deus Deus livre Primeira lança, depois Ah, só tem pra cá Tá, já era, viu Já era Será que tem mais alguma avança? O bicho recuou Eu duvido que foi nossa lança que fez ele recuar Esses dois itens que a gente pegou não se mistura Eu tô Ai, 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 desculpa Ah, foi a lança mesmo que fez ele recuar Está uma sofrência pra nadar Eu acho que é Tá bom, né? Tá bom Eu acho que... Tá bom Tá bom é metal como é que faz? já errou pô, eu não sei o que fazer tem muito a ser explorado, vamos mostrar outro personagem vamos mostrar outro personagem modo história vamos reiniciar o jogo esse carinha, eu acho um pouco mais legal, ele tem toda uma introdução onde a gente não joga, tá vendo? tá comendo aí ó que legal pronto tá aí a gente tem as lanças normais e se a gente tiver comida na barriga ele transforma a lança em uma coisa explosiva uma coisa explosiva com o custo de comida e ele também tem tipo um... um pulo aí, mas... bem legal vamos comer aqui, coisas que estão disponíveis já vamos pro... já vamos pro combate vamos pegar essas lanças e bora eu gostei muito dos saltos que ele dá só que, por algum motivo, se você abusar do salto ele... ele meio que... não posso dizer... ele se explode né... ele se explode né... ele se explode... a movimentação do lesmakata a movimentação do lesmakata eu gosto muito da movimentação do lesmakata eu gosto muito da movimentação do lesmakata ele fica muito mais rápido né... ele é um personagem mais rápido para controlar oil in the air bom... é meio tarde para me ensinar isso eu acho que é um trabalho Não estou gostando disso não Deixar salvando aí Beleza Aqui o mouse, tirar o mouse da frente Não sei qual é desse Pikachu seguindo a gente, mas beleza Oh oh Tudo bem, não tem problema Não Parcou Eu ia mostrar para vocês Isso É agora o momento correto Ah não Ah não Oh Ok Ah não Ah 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 Alimentar A fruta preenche apenas um pedacinho Para o nosso potencial Acabar Acabar viciando nessa documentação Muito bom Muito bom Muito bom Ah Ah Vou checar aí o meu espinho Espírito Subi Essa é uma área já conhecida Nesse jogo Nesse jogo não tem nada de novo aqui Ah 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 Acho que o bicho sente a hora que eu jogar o lança nele Aparentemente tem um Aparentemente tem um Ah Ah Esse barulho nunca é bom Ah 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 Eu não sei dizer nem o que que aconteceu Vou tentar converter minha lança aqui no A sorte a gente acerta o bicho Aí Pegou Vocês tem uma noção do poder Era só isso que eu queria mostrar Era só isso que eu queria mostrar Era só isso que eu queria mostrar Não Não alcança Eu acho que se a gente entrar dentro da água Ah Ah Tá Você não pode ficar muito tempo dentro da água Triste Agora vamos para o último que eu quero mostrar Que é esse aqui Tão bonitinho O último que eu quero mostrar é esse aqui Tão bonitinho Eu vou reiniciar ele Ele também tem uma animaçãozinha inicial Ele também tem uma animaçãozinha inicial Qual que é a desse menininho A movimentação dele na água é incrível Ele não morre afogado Ele pula nitidamente mais alto Só que aí vem um problema O mundo Ele tem um tempo para Ter a enchente E O tempo é muito curto O tempo é muito curto para ele Então É meio difícil distinguir o que que é O que que não é para subir E é isso E é isso Esse aqui o forte dele é a movimentação Mas o Mas o O ponto negativo é O ponto negativo é Sai fora cara Pegamos uma lança O ponto negativo é que já já o mundo começa a desabar E ele te mostra um monte de frutinha aqui para você Conseguir Conseguir salvar mesmo Assim que aparecer eu Olha o tanto que ele pula A gente já chega aqui que é um ponto conhecido por mim Pessoal É isso Ele parece um acholote Achalote Não sei o nome do bicho Mas anda bem popular esse bichinho Parece um pokémonzinho Já vi Bom, dele não tem muito mais o que mostrar Só isso mesmo A movimentação E a velocidade que o mundo derrete Olha lá Ainda está inundado Que coisa esquisita Não era para estar assim Pode ser que esse jogo ainda esteja com uns bugs Olha lá Carme na boca do bicho Da hora em Eu não sou nada Eu sou muito ruim nesse jogo Eu não consigo sobreviver Esse jogo eu recebi do desenvolvedor Não é bem patrocinado Mas você recebe para jogar O objetivo é você fazer um vídeo Então A gente que pediu Porque eu gosto deste joguinho Sei que muita gente gosta Então Está aí uma prévia de como é Ficou dois personagens pendentes E o multiplayer de mostrar para vocês Mas quem sabe a gente faz no próximo vídeo Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Esse é um jogo indie Uma recomendação bem antiga Bem boa É Não lembro Quem que fez? Não lembro, faz muito tempo Deixa um comentário aí para a gente Se eu gosto de estar lendo e respondendo Fica assim, até o próximo vídeo E aí